E eu sei que o mundo só quer Parece que o mundo inteiro desabou Que tudo na sua volta desmoronou Mas não é o fim Não é o fim Mas quem levanta do fundo do poço Tem pra sua vida preparado algo novo E não vai deixar você vivendo só por viver Acredite que a noite vai amanhecer E eu sei que o mundo só quer te usar Mas somente quem vai te amar É quem morreu na cruz por ti um dia Aceita Cristo que ele muda a sua vida E eu sei que o mundo só quer te usar Mas somente quem vai te amar É quem morreu na cruz por ti um dia Aceita Cristo que ele muda a sua vida Jesus tem uma nova história pra sua vida Aceite a ele como seu salvador Mas quem levanta do fundo do poço Tem pra sua vida preparado algo novo E não vai deixar você E não vai deixar você vivendo só por viver Acredite que a noite vai amanhecer E eu sei que o mundo só quer te usar Mas somente quem vai te amar É quem morreu na cruz por ti um dia Aceita Cristo que ele muda a sua vida E eu sei que o mundo só quer te usar É quem morreu na cruz por ti um dia Aceita Cristo que ele muda a sua vida E eu sei que o mundo só quer te usar Mas somente quem vai te usar É quem morreu na cruz por ti um dia Aceita Cristo que ele muda a sua vida E eu sei que o mundo só quer te usar Mas somente quem vai te amar É quem morreu na cruz por ti um dia Aceita Cristo que ele muda a sua vida É tempo de aceitar Jesus na sua vida E seja feliz Aceita Cristo que ele muda a sua vida Aceita Cristo que ele muda a sua vida